MÃOS EM SERVIÇO São garantidas pelo esforço das mãos Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título Que lhes confere o direito de orientar o doente No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos Educadores mergulham vários lustros na corrente das letras Adquirindo a ciência de manejá-las Contudo, gastam um longo trecho da existência Estendendo as mãos no trabalho da escrita Cada reencarnação de nosso espírito Exige braços abertos do regaço maternal que nos acolhe Toda refeição para surgir pede braços em movimento Cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal Sem largar o trabalho que Nolo realiza Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros Escolheu vir Ele próprio até nós Colocando mãos no serviço De preferência em direção aos menos felizes Pensemos nele, o Senhor E toda vez que nos sentirmos cansados Suspirando por repouso inébito Lembremos-nos de que as mãos do Cristo Após socorrernos e levantarmos Longe de encontrarem apoio repousante Foram cravadas no lenho do sacrifício Do qual, conquanto escarnecidas e espancadas Ainda se despediram de nós Entre a palavra do perdão E a serenidade da bênção Música 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 Legenda Adriana Zanotto